Vestidos assim, senhor, disse Sam, onde estão minhas roupas? Chegou seu diadema, o cinto e os anéis no chão, olhando em volta o desesperado, como se esperasse achar sua capa, jaqueta e calças, e até os vestimentos de hobbits caídos em algum lugar ali perto. Você não vai mais achar suas roupas, disse Tom, pulando do túmulo e rindo enquanto dançava em volta deles à luz do sol. Podia-se pensar que nada terrível ou perigoso tinha acontecido, e na verdade o terror desapareceu de seus corações quando olharam para ele, vendo o brilho alegre daqueles olhos. O que está querendo dizer? Perguntou Pippin, olhando para ele, meio entregado e meio entretido. Por que não? Mas Tom balançou a cabeça e disse, vocês conseguiram sair de uma grande rascada? Roupas são uma perda mínima se você escapa de se afogar. Fiquem felizes e deixem que a luz do sol aqueça agora o coração e corpo. Tirem esses farrapos velhos, corram nus sobre o capim enquanto Tom vai caçar. Desceu a colina aos pulos, assobiando e cantando. Olhando para baixo em direção a ele, Frodo viu correr para longe e em direção ao sul, ao longo da depressão verde entre aquela colina e a próxima, ainda assobiando e chamando. Ei amigos, vamos logo? Onde se meteram? Em cima e embaixo, perto ou longe? Os pones se perderam? Força, força, espainador e trombadinha, meia branca, bolufofa e orelhinha. Assim ele cantava, correndo muito, jogando o chapéu para cima e apanhando em seguida, até sumir numa dobra do solo. Mas por algum tempo o seu, ei amigos, vamos logo? Continuou chegando até eles, flutuando no vento que tinha mudado de curso e soprava do sul. O ar estava ficando quente de novo. Os hobbits correram sobre a grama, como Tom tinha dito. Depois ficaram deitados, tomando banho de sol, condoletar aqueles que foram levados de repente de um inverno rigoroso para um clima ameno. Ou pessoas que, depois de ficarem muito tempo adentadas ou de cama, um belo dia acordam e descobrem que estão inesperadamente boas e que a nova manhã vem cheia de promessas. Na hora que Tom voltou, já estavam se sentindo fortes e famintos. Ele reapareceu o primeiro chapéu sobre a saliência da colina. E atrás dele vinha uma fila obediente, seis pôneis. Cinco, que era um dos hobbits, e mais um. Este último era justamente o bolo fofo. Maior, mais forte, mais gordo e mais velho que os outros cinco. Mary, que era a dona dos outros, nunca os chamara assim. Mas eles passaram a entender pelos novos nomes que Tom lhes dera, até o fim de suas vidas. Tom os chamou um por um, e eles subiram a colina, ficando em fila. Depois, ele fez uma reverência para os hobbits. Aqui estão seus pôneis agora, disse ele. Eles têm mais senso, de certo modo, que vocês, hobbits e herrantes. Mais senso nas suas narinas. Pois a distância já farejam o perigo ao qual vocês se atiram. E se correm para se salvar, então correm para o lado certo. Devem perdoá-los, pois, embora tenham corações fiéis, não foram feitos para enfrentar o terror das criaturas tumulares. Vejam, aqui estão eles de volta, trazendo todos os fardos. Mary, Sam e Pippi se vestiram com roupas de reserva que tinham trazido nas mochilas. Logo, começaram a sentir muito calor, pois foram obrigados a colocar algumas das coisas mais grossas e quentes que haviam trazido para se proteger do inverno que chegava. De onde vem esse animal velho, esse bolo fofo? Perguntou Frodo. Ele é meu, disse Tom. É um amigo de quatro pernas, embora raramente o monte. Fica por aí, livre nas encostas das colinas. Quando seus pôneis ficaram comigo, conheceram meu bolo. E durante essa noite procuraram-me farejando, correndo logo para encontrá-lo. Achei que bolo os procuraria e, com suas palavras de sabedoria, espantaria todo o medo que os dominava. Mas agora, melogra o bolo fofo, o velho Tom vai montar. Ei, Tom vai com vocês. Vai levá-los até a estrada e, para isso, precisa de um pônei, pois não é fácil conversar com os hobbits montados, se você for a pé, tentando correr ao lado deles. Os hobbits ouviram aquilo deliciados e agradeceram a Tom muitas vezes. Mas ele riu, dizendo que eram tão bons de se perder que não ficaria satisfeito até que os vices são de salvos, além dos limites de suas terras. Tenho coisas a fazer, disse ele, meus afazeres e minhas cantorias, minhas conversas e caminhadas, e preciso cuidar de minhas terras. Tu não podes estar sempre por perto para abrir portas e fendas de salgueiros. Tom tem sua casa para cuidar e o frutador está esperando. Pelo sol, podia-se ver que era de manhã, entre nove e dez horas, e os hobbits começaram a pensar em comida. A última refeição tinha sido o almoço, ao lado da pedra fincada, no dia anterior. Agora comiam os restos das previsões oferecidas por Tom, com acréscimos que ele mesmo trouxera consigo. Não foi uma grande refeição, levando em consideração os hobbits e as circunstâncias, mas assim mesmo, graças a ela, sentiram-se muito melhor. Enquanto comiam, Tom subiu até o túmulo e examinou os tesouros. A maioria das peças foi arrumada numa pilha que brilhava no capim. Ordenou-lhes que ficassem ali, à disposição de qualquer um que as achasse, aves, animais, elfos ou homens, e todas as criaturas gentis. Pois assim, o encanto do túmulo seria quebrado e espalhado, e nenhuma criatura voltaria àquele lugar. Escolheu para si um pequeno broche, adornado com pedras azuis que tinham muitas nuances, como flores de seda ou como as asas de borboletas azuis. Olhou longamente para a joia, com isso tocado por alguma lembrança, balançando a cabeça, e finalmente dizendo, É que está um brinquedo bonito para Tom e sua bela senhora. Bela era aquela que usou isto há muito tempo sobre o ombro. A vara frutadora vai usá-la e não a esqueceremos. Para cada um dos hobbits, escolheu um punhal, longo, em forma de folha e afiado, de um artesanato maravilhoso, trabalhado com formas de serpentes vermelhas e douradas. Os punhais brilharam quando foram retirados das bainhas pretas. Eram forjados em algum tipo estranho de metal, leve e resistente, e adornado com muitas pedras que faiscavam. Seja por alguma virtude das bainhas, seja pelo encantamento do túmulo, as lâminas, sem ferrugem afiadas, reluzentes ao sol, pareciam não ter sido alteradas pelo tempo. Facas velhas são longas e bastante para ser usadas como espadas pelos hobbits, disse ele. É bom ter lâminas afiadas se pessoas do condado forem caminhando para o leste, para o sul, ou em direção ao perigo sombrio e distante. Então, então disse que aquelas lâminas tinham sido forjadas muitos anos atrás pelos homens de Ponente. Eram inimigos do Senhor de Escuro, mas foram derrotados pelo maldoso rei de Carnidam, na terra de Angmar. Poucos agora se recordam deles, murmurou Tom. Mesmo assim, alguns ainda vagueiam, filhos de reis esquecidos, caminhando solitários, protegendo os incautos das coisas malignas. Os hobbits não entenderam aquelas palavras, mas, enquanto Tom falava, tiveram uma visão que parecia muito antiga, com plinícea ampla e sombria, sobre a qual caminhavam figuras de homens, altos e severos, com espadas brilhantes. E, por último, vinha um com uma estrela na testa. Então, a visão desapareceu, e voltaram para o mundo ensolarado. Era hora de partir novamente. Aprendaram-se, arrumando as mochilas, e carregando os bombes. As novas armas foram penduradas nos cintos de couro, embaixo dos casacos. Os hobbits se sentiam muito desagitados com elas, e imaginavam-se algum dia seriam úteis. Lutar nunca tinha antes passado por suas cabeças, nem mesmo como uma das aventuras a que aquela fuga poderia conduzi-los. Finalmente partiram, conduzindo os pones, colina abaixo. Depois, num trote rápido, seguiram ao longo do vale. Quando olharam para trás, viram o topo do velho túmulo da colina, onde a luz do sol, reluzindo sobre o ouro, subia como uma chama amarela. Depois, contornaram a saliência das colinas, e não o viram mais. Embora Frodo olhasse em volta e para todos os lados, não viu nem senão das duas pedras grandes, fincadas como um portão. Logo chegaram à Fenda Norte, passando por ela rapidamente, e a região estendeu-se diante de seus olhos. Foi uma viagem alegre, com Tomobay detrotando contento ao lado deles. Ou à frente, montado em bolo fofo, que ia bem mais rápido do que prometia a sua barrigueira. Tom cantava a maior parte do tempo. Mas quase tudo que saía de seus lábios não fazia sentido. Ou talvez fosse alguma língua estranha, desconhecido dos hobbits. Uma língua antiga, cujas palavras eram principalmente de felicidade e prazer. Avançavam mantendo o ritmo. Mas logo perceberam que a estrada ficava muito mais à frente do que tinham imaginado. Mesmo sem neblina, o sono do meio-dia teria evitado que chegassem até ela antes de anoitecer no dia anterior. A linha escura que tinha visto não era uma fleira de árvores, mas arbustos crescendo à beira de um fosso profundo, com barrancos íngremes dos dois lados. Tom disse que, em certa época, aquele fosso tinha sido a divisa de um reino, muitos anos atrás. parecia se lembrar de alguma coisa triste relacionada a essa história, e não falava muito. Desceram um barranco e subiram do lado oposto, passando através de uma fissura que havia ali. E então Tom virou-se para o norte, pois até aquele ponto tinham rumado um pouco em direção ao oeste. E então Tom virou-se para o norte.